Dessa flor aqui ó, pro trabalho Essa aqui Essa aqui ó Essa aí com essa daí ó Essa daí mano Caralho que porra é aquela Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, mostra o caralho Grava, grava essa pintura Grava isso Ele pegou o Cyrus Bora fazer B.O lá mano O cara tá assustando ali nós, bora lá mano Fazer B.O doido, fazer B.O Sai daqui porra Sai daqui, vai embora Vai embora, senão a gente vai te pegar doido Vai embora Vai embora, vai embora É a minha máscara, doido Vai embora, vai embora Eita porra, meu chinelo que saiu Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora